O sol se esconde sob o teu olhar E te obriga a reenfrentar mais uma noite sem dormir As lutas em tua porta vem bater Na intenção de te fazer da caminhada desistir Com lágrimas nos olhos você ora Solução a Deus implora forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O teu pranto Ele entende Manda alguém te socorrer E por você Deus estremece terra quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está Quem toca em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Amém 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 Amém